E o INE indicou hoje que o ritmo de crescimento continuou a acelerar no terceiro trimestre deste ano, evoluindo positivamente face ao mesmo trimestre do ano passado. De acordo com os resultados dos inquéritos de conjuntura aos agentes econômicos divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, o ritmo de crescimento econômico continua a acelerar no terceiro trimestre de 2019. Esse crescimento se situa acima da média da série e evolui positivamente face ao trimestre homólogo. O documento destaca a conjuntura econômica favorável no comércio em estabelecimentos. Aponta, contudo, que o indicador de confiança manteve a tendência descendente do último trimestre, com as dificuldades financeiras e a insuficiência da procura como principais constrangimentos do setor. Relativamente ao setor do turismo, a conjuntura continua favorável, citando, no entanto, que o indicador de confiança inverteu a tendência ascendente do último trimestre, evoluindo negativamente face ao mesmo trimestre do ano passado. As dificuldades financeiras e a insuficiência da procura foram os principais constrangimentos do setor. No que concerna a construção, a conjuntura é também favorável e o indicador manteve a tendência ascendente do último trimestre, registrando o valor mais alto dos últimos seis trimestres consecutivos. Os empresários apontaram o nível elevado da taxa de juros e a insuficiência da procura como sendo os principais constrangimentos do setor no terceiro trimestre de 2019. De igual modo, a conjuntura do setor do comércio em feira, do transporte e serviços auxiliares aos transportes, é favorável com tendência crescente, não obstante as dificuldades na obtenção de crédito bancário e a concorrência. No entanto, conforme a INE, a conjuntura no setor da indústria transformadora é desfavorável, elucidando que o indicador manteve a tendência descendente dos últimos trimestres, evoluindo negativamente face ao trimestre homólogo. Isto, segundo os empresários, devido a dificuldades ligadas às frequentes avarias mecânicas nos equipamentos e o elevado absentismo do pessoal ao serviço. No setor do turismo residencial, a conjuntura é favorável no terceiro trimestre de 2019, visto que o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente dos últimos trimestres.